Eu queria agradecer essas parcerias aqui com o SEBRAE, juntamente com o município do Ipú, pela relevância desse quarto festival Menuh Ipú, por estar nesse momento aqui abrilhantando e abrindo esse primeiro dia de eventos com várias atrações e sempre tentando elevar e procurar fomentar a economia do nosso município. Os amigos da cidade do Ipú, a cidade do Ipú, a cidade do Ipú, a cidade do Ipú, a cidade do Ipú, o vice-prefeito Sérgio, também agradecer esse festival maravilhoso, esse show que eu acabei de fazer aqui, que estou saindo com a alma alimentada, um festival gastronômico, mas que não alimentou só o corpo não, alimentou a alma através da música, da arte, obrigado prefeito, obrigado a todos os Ipúenses pela participação.